Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Novo Anime. Galera, seguinte, trazer para vocês aí a Playstation Plus do mês, tá? Então é um novo quadro, todo mês aí eu vou estarem fazendo, mostrando os jogos disponíveis no catálogo. Para quem tem dúvidas se assina ou não, se compensa ou não, e com certeza uma opinião própria minha sobre os jogos que vale a pena você estar jogando e que contém no catálogo. Bora lá? Galera, então eu vou passando aqui os jogos que eu indico, tá? Não estou falando que são melhores jogos ou, enfim, por exemplo, tem gente que já gostou de ser a Aragami aqui, eu não joguei, tá? Então a gente vai falar dos jogos que eu joguei e que eu indico para vocês. Cashing, por exemplo, é um jogo que eu já indico, vale muito a pena para quem gosta de um jogo de desafio aí com chefes, tá? Ele é bem dificinho assim, mas é bem bacana, tá? Então veja a hora de sair o segundo jogo de Ashing aí, vale muito a pena. Bom, Assassin's Creed, a gente vai pular essa parte, porque qualquer um que você jogar aqui, tá vendo, ó? Então esses Assassin's Creed estão disponíveis, é só baixar, tá? É só você jogar aí, tranquilão, na sua Playstation Plus. Tem a assinatura Deluxe, tá? Então alguns jogos aqui, provavelmente você vai vir pela Deluxe. Então Assassin's Creed, vale muito a pena. Vamos ver outros jogos aqui, cara, Batman, Arcanite, top demais, muito bom mesmo. Um dos melhores jogos de super-heróis já feito aí, vale muito a pena estar jogando, tá? Vamos ver aqui, Bloodborne, está disponível também, né? Exclusivo da Sony aí, vale muito a pena também, já zeramos ele, certo? Vamos lá, vem do qual, mas já vai aproveitando e vem dos jogos aqui. Simulador aí, ó, Bus Simulator, é um joguinho legal também, para passar o tempo ali. Então eu recomendo também para quem gosta de um jogo tranquilo ali e tal, só para brincar, beleza? Então vamos passando aqui, vamos passando. Qual mais eu indico para vocês, para vocês. A CodeVen, eu gostei bastante de CodeVen, tá? Não é um jogo muito bem falado, mas ele tem os seus desafios, os seus chefes, eu gostei bastante. É da Capcom, é um modo meio japonês aí, né? Então assim, vale bastante a pena. Capcom ou... agora eu não lembro se é da Capcom, eu acho que é, hein? Deixa eu ver. Da Bandai, desculpa gente, é da Bandai. Mas vale a pena. CodeVen é um jogo que eu gostei e que vale muito a pena estar jogando, tá? Vamos ver aqui outro jogo que eu joguei. Darksiders, a franquia Darksiders é muito bom também, para quem não jogou, vai encontrar o 1, o 2 e o 3 aqui. Dá para se divertir bastante, é um jogo bem legal também, tem chefes e tal. Então vale muito a pena, galera. Então se você tem aí a Playstation Plus, pode pegar aí e jogar Darksiders que vale a pena. Days Gone, tá? É um jogo exclusivo da Sony também, bem bacana, para quem não conhece. Vale a pena estar jogando aí. Não cheguei a zerar, mas já posso falar aqui que vale a pena sim. Se eu falar para vocês que esse Super Pet eu zerei, joguei pelo Xbox. Então foi um jogo que eu peguei só para me divertir no momento ali. Não é um jogo... Ah, nossa, que não sei o que lá, não. É um joguinho que você vai se divertir ali. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Death's Door, que é um joguinho também de Souls Like. Ele não cheguei a zerar ainda, acho que falta pouco, mas vale a pena. É um joguinho difícil, tem boss, tem os chefes ali, que é um corvo aí. Que sai pelo rolê, pelos mapas aí. Então vale a pena. Death's Trend é um jogo que eu já joguei, gostei, recomendo. É um jogo, logicamente, bem pessoal, vamos dizer assim, né? Então se eu recomendo ele, é bem pessoal. Mas é um jogo que me agradou bastante. Tem muitas coisas que me agradaram aqui. Então Death's Trend aí, vale a pena, também por estar na assinatura. Destroy All Humans, bem divertido. Eu zerei também. A maioria dos jogos que eu zerei foi no Xbox, porque eu ganhei ele até a HQ Nortic. E sempre me passa uma chave para eu estar trazendo conteúdo para o canal. Então vale a pena. Desperados, para quem não jogou, cara. Desperados é um jogo em estratégia. Então ele vale a pena, sim, também. Porque ele é divertido. O problema é que esse aqui vem em inglês. Mas ele é bem legal, bem legalzinho. E dá para passar umas horas também jogando aí. Demon's Souls. Dispensa comentários, né? Dispensa comentários aí. Porque Demon's Souls é o pai dos Souls, cara. Vamos dizer assim. Esse Deliver, o Demon, cara, ele é um jogo bem bacana. Ele é bem mais, vamos dizer assim, pessoal também. Mas eu acabei zerando ele. É um jogo que, para quem tem vertigem, me deu bastante. Eu passei um pouco mal jogando esse jogo, mas acabei zerando. Então eu achei que valeu a pena. Vamos lá. Jogos que eu joguei. Devil May Cry também dispensa os comentários, né? Show de bola, só jogar. Muito bom. Então, tem muita zoeira deles também. Tem bastante boss. É um hack and slash aí. Top, tá? Cara, jogos do Toy Story eu até recomendo também. Porque é bacaninha para quem quer se divertir aí. Então, eu já trouxe no canal, inclusive, o Toy Story aqui. E eu acho que vale a pena, assim, brincar com ele um pouquinho, tá? Dá aquela mesclada dos jogos difíceis, né? Vamos ver aqui outro. Dragon Ball. Eu gosto bastante de Dragon Ball. Também tem os Dragon Balls aqui. Dá para jogar. Doom, tem Doom também. Dragon Ball Z Kakarot. Que é um dos melhores, até o momento, né? Lançados aí. É fiel à história, vamos dizer assim. Então, vale muito a pena aí, tá? Jogando Dragon Ball. Vamos ver aqui qual mais. Eu posso estar recomendando para vocês que eu joguei. Estão passando aqui nessa listagem. Falou de 4, um jogo bom também, né? Far Cry. A franquia Far Cry, aqui você vai encontrar ela. Far Cry 3, Double Dragon. Far Cry 3 Classic 4, 5, 6. Então, assim, New Dawn. Primal. Far Cry, então, tá de boinhas aqui, galera. Então, tem Far Cry à vontade aqui. E é recomendável jogar muito, né? Alguns Final Fantasy. E o Final Fantasy VII. Que é o mais... Mais indicado aí, atualmente, também, né? Por estar na plasma aí. Vale muito a pena o Final Fantasy. Vamos ver aqui o que mais. Eu já zerei o que vale a pena. Ghost of Tsushima. Também é um jogo que vale a pena. Para quem não conhece, para quem quer uma aventura e cenários lindos. Ghost of Tsushima é um prato cheio. Ghost of War 3 e Ghost of War 2018, galera. Então, ele está disponível aqui também. Vale muito a pena também. Então, para vocês verem por que eu falei que vale a pena a assinatura. Por causa, tem bastante jogo, cara. Tem bastante jogo que dá para jogar de boas. Boinhas mesmo. Guardiões da Galáxia, eu zerei. Gostei bastante desse jogo aqui. Então, achei bem divertido. Bem desafiador também. Bem legal. Gostei. Então, vale muito a pena aí, para quem quer brincar com Guardiões da Galáxia. Horizons. Os dois Horizons estão aqui. O primeiro e o Forward West. Então, vale muito a pena. Cenários lindos. É um jogo bem bonito. Bem legalzinho. Vale muito a pena também. Vamos ver aqui quem mais está aqui na lista dos que eu zerei. Immortal Fenyx Rising. Cara, é um jogo bem divertido. Eu tenho umas 40 horas nele. Tá? Então, tem bastante dicas no canal aí também. Tem DLCs deles. Cenários lindos. Vale muito a pena também. Vamos ver quem mais entrou na minha lista de jogos zerados. Just Cause aqui, que é aquele jogo doideiro. Que tudo que você tem no cenário, você usa para destruir, para bater. Nossa, é um jogo bem loucão. Bem loucão. O cara voa metros, quilômetros. Então, é um joguinho que vale a pena também. Kindle Hurts, para quem gosta. Tem aí de prato cheio também. Kindle Hurts. Então, vamos ver aqui quem mais aqui que eu já sei. Life is Strange, né? Então, tem dois. Tem esse daqui. Tem o True Colors, que é o mais novo aí, o recente. Então, está disponível também. Vamos ver quem mais aqui. Bom, Spider-Man Miles Morales, né? Quem não jogou. É como se fosse uma DLC da DLC da DLC. Polêmico, né? Mas, enfim. Vale muito a pena. Miles Morales é top também. Muito bom. O jogo muito bom. Está disponível. Esse Menither aqui é o jogo do Tubarão. Eu estou até com ele aqui já para jogar. Está instalado no meu console aqui. A versão do PS5. Eu curti muito. É um RPG de Tubarão aí, que você tem que destruir as pessoas aí e tal. E avançando. Enfim, é top. Tá? Vamos baixando aqui. Bom, Mortal Kombat também é muito top, o 11. Esse Mortal Shell aqui também é um jogo desafiador, tá? Ele é um Souls-like aí, bem desafiador também. Bem difícil. Grandes bosses, tá? Então, vale a pena aí também estar jogando o Mortal Shell. Vamos ver aqui o que mais eu indico. Nioh. Nioh é muito top, galera. Niohzão é bravo demais. Vale muito a pena também. Para quem não jogou, para quem não conhece. Clica no Nioh aí e se divirta. Tá bom? Esse Observation aqui, eu cheguei a jogar um pouco dele. Ele é bem diferente também. Esses jogos de negócio de lua, assim e tal. Alguns me chamam a atenção. Ele é mais difícil, tá, cara? Ele é um pouquinho mais difícil que o The Level Us tem mão lá. Só que eu não cheguei a usar ele, mas vale a pena também dar uma testada aí, para saber se você vai curtir ou não. Uma Outwiders aqui, né? É um jogo de tiro e tal. Doideira total, doideira total aí. É uma cópia do Gears, vamos dizer assim. Sei lá. Não sei. Mas está aí também na listagem. Play Day 2. Eu não joguei, mas como vai ser o terceiro, para quem quer jogar. Está aí. Vamos ver aqui. Esse Prey aqui também foi bem falado. Eu falo por estar na lista, né? De gratuito agora. O Rage 2. Tem mais o que eu indico. Cat Clank, né? Em uma outra dimensão. Que é o jogo que lançou o Playstation aí. Então, como está de graça, que vale a pena, galera. Vale a pena. Mas não vale os 350, não. Mas vale a pena jogá-lo. Resident Evil 7. Então, para quem quer um joguinho de terror aí, bom demais. Resident Evil 7 está disponível. Returnal. Não joguei ainda, acredita? Não joguei ainda. Mas está na lista para eu poder estar jogando aí. Acho que vale a pena, sim, estar jogando. Tomb Raider, né? Cara, dispensa comentários também. Clássico. E qualquer um que você pegar da franquia dos três jogos aí, novos, vai estar excelentemente atendido. Rides Republic. Não joguei, mas é um jogo que eu tenho interesse em jogar. Acho que vale a pena arriscar um pouco nele aí. E quem mais aqui? Quem mais aqui que eu acho que vale a pena? Skirt Nexus, eu gostei também. Zerei ele. Bem bacana. Um hack and slash aí. Tá? Acho que é o GR3G aí que fala, né? Bem bacaninha também. Cheguei a zerar ele. Tem uma pegada bem diferente. Então, vale a pena estar testando aí. Shadow of Colossus. Então, essa aqui é a versão nova. Já. Vale a pena. Quem não jogou o Shadow of Colossus? Cara do céu, está perdendo o jogão. Shadow of Zombie Hider, né? Que é o jogo da franquia aí. Top demais também. Está disponível aqui. Esse SnowRunner, cara. Esse SnowRunner aqui é de caminhão, cara. É muito da hora. Então, para quem não conhece, vale a pena também estar instalando aí. Baixando para jogar. Sniper Elite. Top. Esse aqui foi recém adicionado na lista aí. Então, ele vale muito a pena também. Tá? É um joguinho bem divertido. Joguei pouco dele, mas vale a pena. Ah, Soul Park, eu zerei esse Defractor Boothole. A fenda que abunda a força. Ele é muito legalzinho. É RPG por turno. Então, há umas 30 horas. Aí, eu acho que você zera ele. Esse daqui eu ainda não zerei, cara. Acredito? Eu não zerei o primeiro ainda. Enfim. Vamos ver quem mais aqui que eu indico. Que eu indico para vocês estarem jogando. Bom, Street Fighter, para quem gosta de luta. Também é um bom jogo aí. Vamos ver aqui, já entra em uma pegada mais clássica. Vamos ver aqui, quem mais? É, Shadow of War. Terra-média, Sombra de Mordor. É um dos primeiros jogos quando eu entrei na geração do Xbox One e Playstation 4. Então, eu joguei ele no One. É um jogo bem bacana. Não, acho que eu não cheguei a zerar. Não lembro. The Little Hope. E Men's of Midan. Que é Men's of Midan. Que é o joguinho de terror. Aí. Também é legalzinho. De escolhas, né? Você dar destino para o pessoal aí. The Crew. Tem o 2 e o 1. Então, o jogo de carro. Vale bastante a pena também você se divertir com o The Crew. Tá? Tem muita ação e aventura. Men's of Midan. Que é o mesmo joguinho que escolher. Ou tá? Skyrim. Para quem quer horas e horas e horas. De aventura. Cenários lindos. E uma jogabilidade de RPG. The Evil Within. 1 e 2. Então, um jogo de terror. Que você vai curtir também. Tá? Uma história bem bacana também. Vamos ver quem mais aqui. The Last of Us. Remaster. Remaster. Vale a pena aí. Para quem não tem. Ou para quem conhecer. The Last Guardian. Mesma pegada de Shadow of Colossus aí. É um jogo bem bacana também. Adiado. O jogo foi adiado, adiado, adiado. Era para ser para o Play 3, Play 2. Nem lembro. Acho que aí que saiu o Play 4 só. The Medium. Que é o jogo de dividir as telas lá. Bem bacana também. Eu zerei ele no Xbox. Séries. É um jogo bem legal. The Query. Ainda não joguei. Não joguei de escolha também. De personagens. Vai sobreviver. Você não vai sobreviver. Vale a pena também. Mas ainda eu tenho que jogar. The Surge 1 e 2. Desafiador. Muito desafiador. Eu zerei o The Surge 2 recentemente. E aqui mesmo. No Playstation 5. E instalei agora o The Surge 1. Para jogar. Fiz ao contrário. Mas como eu já tinha zerado no Xbox. Está mais tranquilo. Para mim. Então. Tomb Raider. Então tem os 3 Tomb Raiders disponíveis aqui. Top demais. Tem o The Division 1 e 2. Rainbow Six. Ghost Recon. Então tem bastante jogos da UB aqui. Que você pode estar jogando também. Beleza. E é recomendável. Vamos ver quem mais aqui. Que eu recomendo. Opa. Chegamos aqui. Um Sharted 4. Um Sharted. Coleção dos Ladrões. Então são os Unsharted aqui. Tem a coleção deles aqui. Vale a pena. The Lost Legacy. Então tem vários Shards. Nathan Drake Collections. Que eu comprei na época. Anti-Undal. Que é um jogo de escolha também. Quem vai sobreviver. Quem vai sobreviver. Quem vai morrer. Quem vai matar quem. Enfim. Vamos ver quem mais. Eu recomendo aqui. Bom. A franquia Watch Dogs. Tem aqui. Legend 2 e 1. Então para quem. Curtiu aí. Watch Dogs. Tem de prato cheio. Dá para jogar um bom tempo aí. Certo. Pegando os jogos que eu mais indico mesmo. Então passando aqui. Yakuza. Yakuza. E finalizamos aqui. Galera. Então passamos aqui por todos os jogos. Né. Que estão disponíveis aqui. É para você ver que vale a pena sim. A assinatura. E para quem perguntar. Não. Não tem FIFA. As perguntas mais feitas. Não tem FIFA. Tá. É. Pelas abas aqui. Ó. Você pode pegar. Jogos mensais. Jogos melhores do Playstation. Com base na sua gameplay. Então eles já adicionados recentemente. Então. Tem bastante disso aqui. Tá. Catálogo de clássicos. Playstation 1. Jogos premiados. Alguns dos nossos favoritos. Que é a própria Playstation que indica para você. Tá vendo. Então gênero. Destaque. Ação. Esporte. Então assim. Tem bastante coisa. Então para quem reclamar. Desse catálogo aqui. Também na minha opinião. Tá. Tá reclamando de barriga cheia. Tá. Para mim não é melhor que o do Xbox. Não é melhor mesmo. Não sai jogos. Tem o One aqui. Por exemplo. É o Final Fantasy 16. E não tá aqui. Não tá. Tá. Então não sai. Starfield já no Xbox. Vai sair. Tá. Mas esse não é o assunto para esse vídeo. Então tá vendo. Tem o The Surge aqui instalado. Tem alguns jogos instalados aqui. Ó. Mortal Kombat 11. The Surge 2. Final Fantasy 16. Eu não zerei ainda. Tem alguns jogos sim. Que eu baixei. E que eu brinco aqui. Através do catálogo. Bom galera. Então esse foi o catálogo aí. Do mês de agosto. Então se você gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal aí. Porque eu vou estar trazendo bastante vídeo para vocês aí. Combinado. Então. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fui. Até mais. E tchau. Tchau.